Olá pessoal, questãozinha de prova número 3 valendo um ponto e meio, nós pedimos o seguinte, 22 ml de uma solução de HCl01 foram titulados com hidróxido de potássio que estava duas vezes mais concentrado. Vou parar aqui só para ver o negócio. Concentração do HCl01 foi titulado com KOH, cuja concentração estava duas vezes maior. Então, a concentração do KOH estava em 0,2 mol por litro. Beleza? Já separa essa informação e continua. Sabendo que se trata de uma reação entre ácido forte e base forte, se é uma reação entre ácido forte e base forte, o pH no ponto de equivalência vai ficar igual a 7. No entanto, como nós queremos que você demonstre o porquê disso, não basta apenas dizer que o pH é 7. Tem que mostrar o porquê e a gente vai ver isso daqui a pouco. Encontre o volume gasto para atingir o ponto de equivalência. Primeira pergunta. Depois, o pH nesse ponto, você já sabe, a partir disso daqui, que é 7, mas você tem que mostrar o porquê. E o pH após a adição de 10 ml, além do ponto de equivalência. Beleza. Aí a questãozinha para fazer uma sacanagem aqui, eu botei, cuidado, pode estar desbalanceado. É óbvio que está desbalanceado. Essa equação vocês conhecem desde criancinhas. Não existe esses índices aqui. Essa reação é um para um. É tudo um. Um, um, um e um. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu insisto que vocês façam o desenho. Eu não desenho bonito, então não precisa você desenhar bonito. Só tem que servir para você entender. Então, veja só. Então, veja só. Nós temos aqui um esqueminha da bureta, liberando o KOH. Aqui nós temos um esqueminha imitando a alemaia. Embaixo você vai ter o HCl. HCl, ele diz que nós temos 22 ml. HCl, 0,1 mal por litro. Então, a sua bureta vai ter KOH, que está na concentração duas vezes maior do que a do HCl. Então, 0,2. A reação que vai acontecer aqui dentro é HCl mais KOH, dando KCl e água. Tudo um para um. Então, para atingir o ponto de equivalência, se é um para um, você vai pensar no quê? No número de mols. Então, o número de mols do HCl vai ter que ser igual ao número de mols do KOH. Para encontrar o número de mols, você faz concentração pelo volume. Concentração pelo volume. Substitui. Concentração que está aqui na do HCl, 0,1. Volume, 22. Concentração que está aqui na do KOH, 0,2. Volume, é o que eu quero encontrar. Então, fazendo as continhas, você vai encontrar que é 11 ml. Beleza? Já sabe que o pH é 7, porque é ácido forte, base forte. Mas aí você aprendeu o quê? Você tem essa reação aqui e vejam só. O nosso local de estudo é isso aqui. É o que está acontecendo aqui dentro. A reação está acontecendo aqui, não é aqui. Então, vamos lá. No início, você tinha o quê? Quantos mols de HCl? 22ml vezes 0,1 vai dar 2,2 vezes 10 menos 3 mols. Você não tinha KOH aqui dentro, do Erlenmeyer. Consequentemente, você não tinha KCl, não tinha H2O. Depois, o que você adicionou? Você não adicionou HCl. Então, taço. Você adicionou a mesma quantidade de KOH. Mesma quantidade, professor? É, é só você fazer as contas. 11 ml vezes 0,2 mol por litro. Ok? Reagiu tudo, porque tá tudo igual. Então, não vai sobrar nada aqui no equilíbrio. Vai sobrar só KCl e água. Então, quem vai ditar qual vai ser o pH daqui da reação no ponto de equivalência, vai ser a água. Por causa da sua autoprotólise, ou autoionização. Você tem água mais água, dando OH- e H3O+. Então, você tem uma temperatura de 25 graus e 1 atm, que a concentração do H3O+, é 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Beleza? A mesma concentração vai ser de OH-, por quê? Porque aqui é 1 para 1. Você não quer o pH? Então, você não vai pegar a concentração de OH-, você vai pegar a concentração de H3O+. Se bem que daria a mesma coisa. Mas, então vai ser menos log da concentração de H3O+. H3O+, menos log de 1 vezes 10⁻⁷, dá igual a 7. Por isso que o seu pH é igual a 7. Mas aí, continuando rapidinho. Você colocou 10 ml além desse ponto de equivalência. Pensa comigo. O local de estudo aqui, já tinha 22 ml. Para chegar no ponto de equivalência, você colocou 11 ml. Depois, você colocou 10 ml além do ponto de equivalência. Isso aqui que você colocou, 11 ml mais 10 ml, foi o quê? Foi só de KOH, foi de base. Na hora que você colocou 11 ml, chegou no ponto de equivalência, acabou. Então, se você colocar mais KOH, aqui dentro, a sua solução vai ficar com o pH básico. Ela vai ficar com mais e mais base. Então, o seu pH vai ser maior do que 7. Concorda? Então, quanto foi que você colocou ao todo? Você colocou, além do que estava lá, 22 ml, você colocou 11 mais 10, você colocou 21 ml. Então, você adicionou 21 ml de KOH, 0,2. Multiplicando isso, você vai encontrar 4,2 vezes 10⁻³ mol de KOH. Está no volume de quanto? Somando tudo, agora você tem 43 ml. Então, você faz de novo aquela tabelinha. No início, tinha HCl. Depois, você adicionou quanto? Você continua a titulação até chegar em 4,2 vezes 10⁻³. Reagiu esse com esse, então vai sobrar o quê? Vai sobrar esse menos esse. Vai sobrar 2 vezes 10⁻³ mol de KOH. Então, aqui dentro vai ter KOH, vai ter KCl e vai ter água. Qual vai ser o pH? Vai ser básico, porque está sobrando KOH. Está sobrando quanto? Está sobrando 2 vezes 10⁻³ mol sobre o volume total que está aqui, que é quanto? 43 ml. Você faz essa continha aqui, você vai ter essa concentração. 46,5 vezes 10⁻³ mol por litro. O pH é menos log do H₃O+. Mas o que eu tenho aqui é a concentração de KOH, que é uma base. Então, o que fazer? Você vai ver que KOH, quando se dissocia em K⁺ e OH⁻, é 1 para 1. Se é 1 para 1, a concentração que você tinha lá de KOH, vai ser a mesma concentração de OH⁻. Então, qual vai ser a concentração de OH⁻? Vai ser 46,5 vezes 10⁻³ mol por litro. Então, qual o P que você vai achar? Você vai achar o POH. Vai ser menos log da concentração do OH. Então, substituir aqui. E jogando na calculadora, você vai ter o valor de 1,33. Você não quer o pH? Aí você lembra que pH mais POH vai dar 14. Substituir esse valor aqui. Você vai achar que pH é igual a 14 menos o V, que é 33. E você vai ter a resposta do pH é igual a 12,67. Belezinha? Essa era a resposta da nossa questão. Trabalhosa, mas nada de difícil. Um abraço e até a próxima.